E no 1556 do HCC Leitura Bíblica Um só coração e uma só alma Da multidão dos que criam, era um só coração e uma só alma E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria Mas todas as coisas lhe eram comuns Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum E vendiam suas propriedades e bens E os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um E perseverando unânimes todos os dias no templo E partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos Leitura Bíblica, Atos 4, 32, 2, 44, 47